Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Meus queridos, hoje temos um vídeo muito especial, diferenciado, olha, top, muito top, creio que vocês vão gostar bastante. Beijo já, muito obrigado a todos por todos os likes, comentários e inscrições, muito obrigado, que Deus abençoe vocês aí. Bora lá compartilhar esses vídeos, para nós crescermos e dar engajamento no canal, trazer muito mais coisas bacanas. É isso aí meus queridos, esse vídeo está muito legal, é de um Passat que não veio para o Brasil, mas é muito fera, hein? Olha, eu acho que se estivesse vindo para o Brasil ia fazer sucesso. Ele é da coleção da Volkswagen, da escala 1x43. Muito top, né galera? Galera, eu estou acertando a minha coleção aqui, está ficando bem legal. Mais para frente, vou estar fazendo um vídeo mostrando tudo para vocês. Acho que é mais um meizinho aí, até chegar mais umas miniaturas que eu quero que chegue. E galera, acreditem nos seus sonhos, olha que bacana aqui, foi construída ao longo de dois anos e eu estou quase finalizando ela do jeito que eu quero, né? Claro, não se preocupem, não vai faltar conteúdo, não vai faltar miniaturas diferenciadas. É o meu particular aqui, a coleção, não vou ficar fazendo 5 mil miniaturas aqui, né? Então, eu tenho um limite estipulado e eu vou fechar nesse limite. E claro, pode ter algumas atualizações, algumas trocas, né? Igual, eu troquei umas 9 miniaturas da escala 1x24, por umas da escala 1x43, que eu gosto bastante. Então, a gente vai atualizando, vai mudando algumas coisas, vai acertando e deixando a coleção mais top ainda, né? E claro, tem muitas novidades aí, então não se preocupe, se não a galera, pô, Leandro, você não vai mais gravar, vai acabar? Não, galera, eu vou só segurar a onda aqui para não ter 5 mil miniaturas, né? Então, para mim, isso aqui está ótimo, né? Dá um trabalho enorme para limpar tudo, então eu quero ter as miniaturas do meu gosto, os carros que eu gosto, né? E claro, vim trazendo as coisas diferenciadas para vocês, né? Tem o quadro coleções, que é muito bacana, a galera mostra suas coleções e a gente vê também outras coisas diferenciadas. Então, é isso aí, galera. Não se preocupe que não vai faltar vídeo aí de miniatura, não... Eu só vou segurar a onda aqui mesmo, vou mostrar para vocês. Eu queria mostrar assim que finalizasse, mas eu acho que vai demorar ainda mais uns 3 meses aí. Então, pelo menos aí, acho que o mês que vem, acho que já dá para mim dar uma pincelada aqui, mostrar como está, e depois eu mostro a finalização aí. Mas está bem legal, galera. Eu cresço, e pelo menos, no meu gosto, assim, está bacana, né? É, ficou bem legal. Tá bom, galera? Fiquem com o vídeo, que está muito bacana. E até mais! Fui! Fiquem com o vídeo! Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus queridos, trouxemos esta bela miniatura para nós conhecermos pessoalmente. É muito top, galera. É, felizmente ela não veio para o Brasil. Eu acho que faria muito sucesso um carro desse aqui no Brasil, né? Mas, infelizmente não veio. Mas eu tenho o maior prazer de ter na minha coleção, porque é muito bonito, né? Esse carro. Esta bela miniatura. É uma beleza. Galera, este veículo é um Volkswagen Passat GL 16 válvulas. Olha que legal, de 1991. Muito legal, né, galera? A caixinha dele aqui, ó, da escala 1x43. Na época tinha 136 cavalos, que era na média, né? Um Tempra, tinha mais ou menos isso daí, era na média dos carros top de época. Um motor 2.0, né? De 1984 cilindradas, né? Que random dando aí um 2.0. Olha que bacana. Aqui é 5 marchas, manual. Eita, saudade de carro manual. Não existe mais agora carro manual. Ele foi fabricado de 1989 a 1993. Ia até 200 km por hora. E gastava aí 8,5 a 100 km por hora. É... Gostado, né? Os carros hoje em dia andam muito. E é um motor pequenininho, igual da minha Toro, lá, 1.3. E ela chega a fazer até a 15 km por litro, né? Claro, isso numa estrada ampla, né? Reta, sem subida. Chegou a fazer até a 15, galera. Você acredita? Motorzinho 1.3, 185 cavalos. Isso anda muito, hein? É, até 15 de economia. Pra você ver, né? Como a tecnologia avançou. É isso aí. Bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês! Ó! Bonitão, hein? Farol de milha. Frente bem de europeu mesmo, né, galera? Olha. É bonito o bichinho, né? O passatinho bonito. Quem souber de mais informações, se quiser... Tá aí! Comentando. Fique à vontade, tá? Seu comentário será muito bem-vindo. Olha essas rodas que bacana, galera. A lateral, né? Com aquelas frisas borrachudas, né? Aquela borracha grande, acompanhando a linha do para-choque. Muito bonito, né? Tem aqui de combustível. Muito charme, né? Com essa anteninha aqui. Nossa, naquela época já tinha anteninha assim. Moderno esse carro, hein? Olha que bacana a traseira, galera. Muito bonito esse passat, né? Vamos dar um zoom aqui, ó. Passat GL, 16 válvulas. Nossa, muito bonito. Olha que legal o escapamento. Por dentro, dá para ver alguma coisa? Aleluia! Não é o volante-bola. Todas essas miniaturas só vêm com volante-bola. Impressionante. Até que, enfim... Eterna clara. Olha que bacana. Olha que legal lá por dentro. Olha. Eu particularmente gosto demais o carro com aerofole. Olha que coisa linda, né? Muito bonito ser o fole. Deixa um... Dá um charme no carro, né? Olha. Muito bonito mesmo. E eu gosto pra caramba. Show, né? Muito bonito essa traseira. Gostei demais esse carro aqui. Vamos ver agora a parte de baixo. Olha que bacana. Volkswagen Passat, GELS, 6 válvulas. Bem desenhadinho, né? Escapamentinho que legal. Muito bem feito. É uma escala, né, galera? Que o pessoal capricha, viu? Nos detalhes. Dependendo do diorama que você colocar... O cara olha de relance assim. Parece até de verdade, né? Dependendo da miniatura, o cara até se confunde. Muito top mesmo. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau! Fui! E nunca se esqueça de acreditar nos seus sonhos. Que você chega lá. E nunca se esqueça. 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 E nunca se esqueça.